Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, pessoal? Espero que bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um fato principal e vou mostrar algumas outras coisas. O que aconteceu na Turquia. Então fica aí até o final desse vídeo que está bem interessante. Você vai ver que um rio, ali vem uma água muito estranha, pulando, né? Parecendo que algo está puxando ela, atraindo ela. E logo todo mundo lembrou justamente da questão da inversão dos campos magnéticos. Nós estamos vendo fenômenos pelo mundo inteiro acontecendo, como tem sido bastante compartilhada a questão das nuvens estranhas. Tivemos grandes terremotos em vários lugares, começando ali principalmente pelo da Turquia, que infelizmente vitimou mais de 40 mil pessoas. Foi bem mais que isso, né? O número. Depois tivemos tremores até aqui perto do Brasil e foi sentido, preste atenção, até mesmo no Brasil esses tremores. Teve locais na Bahia, teve até em São Paulo que algumas pessoas relataram sentir algum tremor. Mas por quê? Refletindo o terremoto que aconteceu aqui perto em outros países. Então são coisas que toda vez a gente fala, né? Sempre aconteceram. Sim, sempre aconteceram. Essa questão dos terremotos e etc. Mas a incidência hoje é o que está chamando a atenção de muita gente, tá certo, gente? Então vamos falar sobre isso. O vídeo de hoje está bem importante. Então deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Nossos amigos do Facebook. Clica aí para seguir a página para não perder os próximos vídeos também, tá certo? Bom, antes, rapidamente aqui, pessoal, a inversão dos campos magnéticos é um fenômeno que é um fenômeno geofísico, né? Então esses polos magnéticos da Terra, eles vão e trocam de lugar. E esse processo, segundo aí os cientistas, ele já aconteceu algumas vezes na história da Terra, né? E sempre traz problemas com essa inversão. Hoje nós estamos dependentes aí muito da tecnologia e o impacto na tecnologia será grande. Então alguns defendem que nós sim estamos nesse momento com uma inversão dos campos magnéticos, né? Da Terra. Isso está acontecendo. E é por isso que nós estamos vendo tantos fenômenos estranhos acontecendo, né? Bom, então teve, por exemplo, o que aconteceu ali na Turquia. Muitos dizem que pode ser também resultado dessa inversão. Teve aquela nuvem estranha que apareceu um pouco antes na Turquia, que muitos chamaram a atenção. Tem nuvens estranhas também aparecendo em vários locais. E muitos estão dizendo que estão correlacionados. Tem uma prova cabal sobre isso? Não tem. Mas são muitos dos palpites, né? Que estão acontecendo. Agora, na história da Terra, já aconteceu essa inversão algumas vezes. Quais consequências? Eu até separei aqui, ó, enfraquecimento do campo magnético. Então, durante uma inversão, o campo magnético da Terra enfraquece temporariamente antes de se reforçar novamente. Então, durante esse enfraquecimento é onde acontecem muitos problemas. Então, nós temos exposição, por exemplo, à radiação solar e cósmica, que afeta a atmosfera e o clima. Então, talvez aqui esteja a resposta para muitos que se perguntam, ora, será que tudo isso que está acontecendo no mundo tem a ver com a inversão? Bom, afeta a atmosfera e o clima. O clima está doido ou não está, gente? Ora, está frio, né? Extremo. Daqui a pouco já é um calor extremo. Aqui, pelo menos em São Paulo, está muito estranho o clima. Falando só de frio e calor. Fora os fenômenos todos que estão acontecendo. Bom, o aumento da radiação, como eu disse. Então, com o campo magnético aqui mais fraco, a proteção contra as partículas carregadas e a radiação solar e cósmica diminui. Isso pode ter implicações para a saúde humana, aumentando o risco até de várias doenças. Bom, outra consequência que eu separei aqui e tem chamado muita atenção é a questão dos animais. Então, navegação e migração dos animais. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo mostrando para vocês que os animais estavam andando em círculo? Começou com o quê? Lá no... Um vídeo viralizou. Da China, as ovelhas andando em círculo. O tempo todo ali. Depois, nós começamos a ver várias imagens por vários locais do mundo de vários tipos de animais andando em círculo. E muitas pessoas atrelaram isso a essa inversão dos campos magnéticos. E falou, olha, o GPSzinho, a navegação desses animais está com problema, porque eles são mais sensíveis que a gente, eles estão totalmente ligados à terra e estão desnorteados, justamente por causa do campo magnético. A migração animal. Também estamos vendo fenômenos como esse, né? Essa migração e também mortes de animais que a gente não entende como aconteceu. Tudo isso é de uma vez, né? Vários pássaros, por exemplo, e outros animais. Bom, impacto na tecnologia. Um campo magnético enfraquecido pode afetar sistemas de navegação e comunicação, como o GPS, que depende do campo magnético para funcionar corretamente. Redes de energia elétrica e satélites também podem ser vulneráveis. E tempestades solares e partículas carregadas durante uma inversão. Efeitos geológicos. Aqui também está um X da questão, ó. Pode causar terremotos, erupções vulcânicas. Então, muitos cientistas falam, ah, não tem nada a ver. Outros falam, não, tem tudo a ver, tá ligado. Então, são processos geológicos complexos que eles estão tentando entender ainda. Então, essas consequências podem sim acontecer. Terremotos, a questão da água, que eu vou mostrar agora para vocês, se aconteceu na Turquia. Também pode, vários outros eventos acontecerem por causa da inversão, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Depois eu vou falar sobre essa matéria que vocês estão vendo aqui, ó. Lá no meu Instagram, eu convido você a seguir. É o arroba Renato GBBR. Eu tenho postado muito conteúdo por lá, interessante e curioso, né, para que você possa acompanhar. E eu postei esse vídeo aqui ontem, que está viralizando na internet, que aconteceu na Turquia. Eu não sei precisar para vocês a data certinho, mas o que dizem que foi recente, realmente, esse vídeo que está viralizando agora. Eu vou colocar ele em tela maior aqui para você. Olha o que aconteceu na Turquia. Veja se isso é normal. E eu vou te explicar o que é que está acontecendo aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Maior. Preste atenção, gente. Preste atenção, gente. Agora eu vou tirar o som, tá? E vou deixar passando aqui, tirar o som. Pessoal, então, assim, é lógico, eu não consigo olhar para todos esses fenômenos e não falar da Bíblia. Eu sempre falo para vocês, né? Foi dito para nós, foi deixado para nós o script da Terra, o script do que vai acontecer. Então, nós estamos vendo todas essas coisas, esses fenômenos, a grande incidência, né? O acúmulo de tantos fenômenos acontecendo e não vamos olhar para a Bíblia e falar, espera aí, os sinais estão acontecendo, né? Isso aqui é mais um para mim, no meu entendimento, de que é um alerta para nós. Olha, preste atenção, né? A Terra já está falando, né? Se possível for, as pedras falarão para nós, né? A Terra está falando, está dando os sinais. Aqui nós estamos vendo esse efeito, né? Essa consequência que muitos estão dizendo, olha, isso aí é por causa da inversão dos campos. Um grande efeito que estão dizendo que é isso, o nome, é o efeito diamagnético, né? O resumo do efeito diamagnético, para a gente entender, é assim, ó. O efeito diamagnético é uma propriedade magnética de certos materiais que os fazem repelir campos magnéticos externos. Quando um material diamagnético é exposto a um campo magnético externo, ele desenvolve um campo magnético oposto. Criando uma força de repulsão. Olha o que nós estamos vendo acontecer, né? Então, nós estamos vendo que o campo magnético da Terra está sofrendo uma alteração acelerada e a Terra está gemendo. Essa é a grande realidade. E nós veremos outras grandes coisas acontecendo devido a isso, gente. Ainda esse ano, né? Bom, a origem do efeito diamagnético está nos movimentos dos elétrons nos átomos das moléculas dos materiais. Nós estamos vendo aqui vibrando. Quando um campo magnético externo é aplicado, os elétrons mudam suas trajetórias e velocidades, criando um campo magnético induzido que se opõe ao campo magnético aplicado. Essa resposta magnética é geralmente fraca e, portanto, o efeito diamagnético é muito mais fraco do que o ferromagnetismo ou o paramagnetismo, que são outras propriedades magnéticas de materiais. Então, aqui é um resumo da explicação técnica do que está acontecendo aqui. Então, nós estamos vendo esses eventos estranhos pelo mundo inteiro. No nosso Telegram, eu tenho postado muita coisa. Eu vou deixar os links na descrição aqui no YouTube. Então, você entra aí. Entra no Instagram, pessoal. Renato GBBR. Para você acompanhar os vídeos que eu tenho postado lá. Então, eu posto lá antes e depois a gente vem conversar aqui sobre esses temas. Então, eu te convido lá a fazer parte. Então, as pessoas todas lá estão no Instagram se perguntando o que é isso. Bom, aí no dia de ontem, o que também tivemos? Um vulcão lá na Rússia, ele entrou em erupção. Esse vulcão, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vulcão lá na Rússia entrou em erupção. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Tem alguns cientistas que estão muito de olho nesses eventos e tal. E que estão alertando que veremos grandes erupções devido a essa questão magnética. Por que também, pessoal? Vocês lembram que recentemente saiu uma matéria de que o núcleo da Terra, ele parou de girar. E está girando ao contrário? Primeiro ele parou. Depois girou ao contrário. Foram cientistas chineses que fizeram esse anúncio, que descobriram isso. E que estaria até afetando na questão da duração do dia. Hoje você pode ver que os dias estão passando na sensação muito rápida. Pois é. Por quê? São várias explicações. E uma delas é também essa questão do núcleo da Terra. Por quê? Porque temos a nossa crosta terrestre, temos a nossa Terra. O núcleo dela, ele gira de uma forma, às vezes, menos acelerada ou mais acelerada que a Terra. Ou, como está acontecendo agora, a Terra girando para um lado e o núcleo girando para outro. Aí, a pergunta é... Como isso... O que isso faz com a Terra? Qual é a implicação? Qual é a consequência? Ou quais são as consequências com a Terra devido a estar girando ao contrário? Será que isso vai influenciar também, além do tempo, como estamos dizendo, que cientistas estão falando, também vai influenciar, por exemplo, nos vulcões, expelindo magma, fazendo com que saia? Nós veremos, infelizmente, coisas grandes acontecendo assim, gente. Mas, é o que eu digo a vocês. Se voltem à Bíblia. Está tudo ali. Ontem eu fiz um vídeo para o Questione-se Vlog. Eu digo a vocês para assistirem lá. Está bem interessante, falando sobre Israel, Ezequiel 38. E eu deixei uma mensagem final lá. E eu vou deixar aqui, novamente, um resuminho. Que é justamente o quê? Nós estamos vendo um script para a Terra. Já tem um script. Escrito. Como as coisas vão acontecer e como será o fim. É ou não é? Só que, nesse script, nós temos escolhas. Cada um de nós temos escolhas. Como é que nós vamos atuar nesse script? Seremos bons? Seremos ruins? Nós temos esse livre-arbítrio. E aí que entra a questão da nossa salvação. Então, nós estamos vendo esse script acontecer. Mas, a grande parte da massa olha para isso e não entende, ou não faz questão de entender ou desacredita. Mesmo olhando, não estão enxergando. Vendo, não enxergam. Escutam, mas não ouvem. Então, estejamos todos atentos. Porque o script vai se cumprir. De qualquer forma, queira a gente ou não. Cabe a nós usarmos aí o nosso livre-arbítrio. Tomarmos um lado nisso tudo. Porque as profecias estão se cumprindo. Bom, para a gente finalizar, Nós vamos fazer um vídeo até específico sobre isso lá no Exploradores da Mente. Então, você vai lá, depois se inscreve. Mas só para você já prestar atenção. E no dia 20 de abril tem um eclipse solar híbrido. Eu vou explicar isso lá. 5 de maio tem um eclipse lunar penumbral. 14 de outubro tem um eclipse anular do Sol. E 28 de outubro, um eclipse parcial da Lua. Os judeus encaram, como um eclipse solar, por exemplo, Que é Deus julgando a Terra. Vamos dizer assim. Mas que coisas podem ser evitadas. Eles encaram dessa forma. Que é o prenúncio de grandes acontecimentos. E de fato nós estamos vendo o quê? O Sol com sua atividade crescendo. Está chegando no chamado máximo solar. Num período de 11 anos que nós vamos ver isso. Para esse ano, eu já lembro de anos atrás, Os cientistas estarem anunciando, noticiando, Nós veremos grandes tempestades solares. Que aí, em conjunto com o nosso campo magnético enfraquecido, Sofrendo uma inversão, Vai deixar a Terra exposta à tempestade solar. O que pode acarretar ainda em mais problemas e efeitos, Por exemplo, nos sistemas de navegação, Sistemas tecnológicos. E também, infelizmente, para a saúde humana. Então, tudo isso acontecendo agora, gente. Está certo? Então, aqui o resuminho para vocês, Para você entender, Esse vídeo da Turquia, Outras coisas. E eu vou buscar trazer para vocês mais vídeos sobre isso. Inclusive, sobre as nuvens estranhas que estão aparecendo por tudo quanto é lugar. Teve uma agora que apareceu parecendo um ovo. E apareceu ao vivo na TV, num evento de golfe. Então, tem muita coisa acontecendo, gente. No mundo aí. E que nós temos que, ó, Estar prestando atenção. Muitos serão pegos de surpresa com os grandes eventos que estão chegando. Você não. Você está ouvindo aí o que vem. Então, ó, te espero aqui no... Aqui, ó, desse lado, no Instagram. Ó, Renato GBBR. Onde eu tenho postado bastante conteúdo lá sobre esses temas. E hoje eu vou postar mais. Então, fica ligado lá. Forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E hoje eu vou postar mais.